Oi pessoal, tudo bem com vocês? Porque comigo tá! E no vídeo de hoje eu vou fazer uma slime muito legal e muito fácil pra vocês E ela é perfeita para a bolha, pessoal E eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo, então dê se like Comente muito, porque eu adoro dar coraçãozinho no comentário de vocês, pessoal Se inscreva no meu canal e vamos para o vídeo! Então gente, vamos começar a fazer essa slime Eu vou botar toda essa cola que tá aqui, ó pessoal Ó Você pode botar a quantidade que você quiser, eu vou botar tudo, ó Agora eu vou botar a espuma de barbear Pra mexer, né gente? Agora eu vou botar aqui, pessoal Eu vou mexer Olha que bonita 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 Vou mexer E o corante, gente Eu vou usar esse daqui, ó Eu vou botar pra ficar bem azul, gente Hum, foi bastante Vamos mexer Olha que lindo, gente Que azul mais lindo, né? Capricha nessas lágrimas para coisas escritas, filhinho Quero ver bastante bolha nessas lágrimas Claro, né? olha que azul mais lindo a quantidade de cola e a espuma é a mesma na mesma medida tem que passar isso agora eu vou usar um pouquinho desse sabonete líquido qual medida um pouquinho porque senão o slime vai ficar muito ah esqueci assim ó gente tá registrado a gente vai mexer mexer bastante vamos caprichar ah e também a Isadora tem uma coisa pra falar pra vocês gente esse mês a gente vai começar a fazer os próximos no vídeo novelinha gente agora vai ser bastante novelinha já estamos começando a providenciar vai ter bastante novelinha no canal Taís agora já temos até o roteiro já vamos pra slime vou mostrar o cenário o roteiro da Isa novo olha que lindo olha que sucesso gente o bórax a gente tem que ter que botar no meio porque o meio a gente ativa mais rápido e o bórax a gente tem um pouquinho assim assim ó a gente vai mexendo mexer devagarzinho ó ó a gente ainda tá mexendo ó mas tá quase pegando vou pegar o bórax mais um pouquinho mas vai ficar perfeita para a boi vai ficar muito boa vamos ver vamos ver se você vai honrar sua palavra vamos ver se a slime vinda eu vou honrar minha palavra estamos todos ansiosos para ver essa essa gigantesca bolha olha que azul lindo gente eu nunca vi um azul tão bonito olha eu vi na sua camisa vamos lá vamos mexer bem é difícil mexer essa slime tá quase pegando ó gente ó tá quase guardando pode vai dar ela pra mim ó deixa eu usar mais um pouquinho ó eu botei bastante e daqui a pouco eu vou ter que colocar a mão pessoal ó ó ó gente vou botar a mão agora ó eu boto a mão gente porque tem que sentir a consistência a colher gente a gente só mexe para a gente não sujar a nossa mão mas imagina se a gente botar a mão de bola que a gente vai ficar dura olha tá 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 vou mexer pega nas duas mãos e vou mexer vamos trabalhar vamos dar vida para essa slime tá criando vida gente ói gente eu sou slime não me aperta Isa gente tá quem não sabe agora meu pai é o meu meu produtor né meu produção é o produtor dos canais novo rosas novo rosa aqui de novo rosa olha gente e estaria aparecendo nas novelinhas também detalhe hein e a Isadora a gente botar a poxa aqui ó e a Vanessa óbvio o slime tá muito bom ó gente gente eu adorei esse azul gente meu azul só eu só uso azul do bebê né gente porque o azul do bebê é mais lindo que eu tenho também tem o rosa que eu uso bastante deixa eu duvidar da minha mão gente peraí hein agora tá chegando no ponto né tá olha como é que ela ficou de perto olha uuuh linda tá fazendo a bolha opa começou as bolhas essa não é nada ainda que tu prometeu pra nós é não é nada é aquela bolha que envolve a mesa toda uuuh não tem nada não tem nada quase meia mesa vou tentar porque não vem que não andou né gente vamos lá opa estourou como é que você tá sendo o próprio cara agora ele tá fazendo muita bolha já saiu uma cortina vamos esticar ela ai gente o que você queira que dê tá fazendo uma cortina bem grandona uuuh tá muito boa gente olha olha o clique gente vai fazer mais uma bolha fez três gente fez três fazer mais uma gente olha a slime gente tá muito boa ó gente lembrando que ela ainda não tá no ponto certinho ó a gente tem que ir mexendo bem e gente não se esqueça de deixar o seu comentário e deixar o seu like tá pessoal vou fazer mais uma bolha uuuh gente ia ser uma gigante ela tá faltando um pouquinho mais de massagem é e eu não usei a mesa toda deixa eu limpar agora né gente eu vou fazer mais gente imagina se eu fazer uma bolha assim ó desse tamanho aqui ó vou tentar ai gente estamos esperando aquela bolha perfeita acho que agora sai hein sorriso com a bolha mais uma conforme vai mexendo nela vai ganhando consistência o suficiente para ficar boa né o segredo é mexer ai ai agora ela tá ficando já encorpada ó ah não foi tanto com a cara de lá mas foi está linda vamos fazer mais uma perfeita agora vamos né pra fechar com chave de ouro sim vai fazer uma gigante vou tentar né gente oi 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 있어 uuuu Gente, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, não se esqueça de comentar E tchau Legendas por TIAGO ANDERSON